Posto número 1 Transição Mais arrojado Underground Mr. Dinamissagem Mudas de moda como quem muda de camisa Tás na onda mas não sabes nada da vida Gerson Gustavo Faz-te um homem, não sejas pessimista Gerson Gustavo A rebeldade foi noutro século lida Gerson Gustavo Olha por ti e diz-me que consegues ver Lá no fundo, o fundo do teu ser Serás assim onde assistes em ser O que tens a poder em mudar e vencer Farás algo por ti para te fazer mudar Esse éco negativo que te está a desviar E do teu medo estás-te a refugiar Man, o que se está a passar Perder-te a calma, não consegues encarar É um facto Onde isso irá parar Dramático mas verdadeiro Cidadãos honrados que fazem tudo por dinheiro Tsss Afinal o que é mesmo? O que é que se passa? 2006 não há raça, não há garra É um mundo virado avesso Juventude perdida Um lama sal de gesso Ei puto, pensa É o começo Lá 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 L Geração frustrada Faz-te um homem, não se deixas pessimista Geração frustrada A rebeldade foi no outro século lida Geração frustrada Ao ponto de teres afastado os teus deveres Estás no controle das ruas e sem te aperceberes Estás a cair, a perder o controlo Vagas de ansiedade para teu consolo Roubar carteiras para se desfazer o pesadelo Eliminar o vício ou tentar esquecê-lo Num bem de cair, sem pensar no pior A tua confiança desta para melhor Um aperto no coração e uma sensação estranha Estás só nesta teia que te acompanha E mais um dia passa E o que é que mudou? Tudo te ultrapassa Mais uma página se virou Ganhas Facebook, perfeito o paraíso Mostra-me o teu triunfo Isso! Levanta essa moral Tira esse sorriso infernal Inspira fundo Que tal? Tira essa moral Tira essa moral Tira essa moral Tira essa moral Obrigado.